E aí, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, galera, é o seguinte, faz tempo que eu não gravo o vídeo, eu tô ligado, que vocês devem estar reclamando pra caramba, mas eu vou explicar a situação pra vocês, rapaziada. Meu computador já era, deu PT, tá ligado? E sem computador, vocês estão ligados, que eu não consigo trabalhar. Então, o que que eu fiz? Eu criei uma vaquinha, eu vou deixar o link aí na descrição, aí embaixo do vídeo, beleza? Quem puder ajudar, galera, com qualquer valor, tá ligado? Pode ser moeda, pode ser tipo real, pode ser o que vocês puderem ajudar, tá ligado? É, pra mim conseguir comprar uma máquina nova, porque eu tô querendo voltar com o canal, só que infelizmente eu não tô conseguindo, porque minha máquina, ela, infelizmente, ela tá, tipo, ligando, dá cinco minutinhos, ó, desliga, já troquei processador, já troquei memória, já troquei, não adianta, é a placa-mãe. E não adianta eu querer comprar uma placa-mãe, por causa que a minha memória é antiga, o meu processador é antigo. Pra mim, colocar uma máquina nova, eu vou ter que comprar tudo novo. Então, eu tô querendo comprar uma máquina nova. E qualquer valor, rapaziada, qualquer valor que vocês puderem me der, me dar, me doar lá na vaquinha, vai me ajudar pra caramba, sacou? E as pessoas que derem, eu vou falar aqui no canal, eu vou agradecer pra caramba a todo mundo. Quem puder me dar essa força, galera, o link tá aí nas descrições, beleza? Tipo, é a única maneira que eu achei pra mim conseguir voltar a trabalhar de novo, entendeu? Porque assim, rapaziada, deixei de explicar pra vocês. Além de eu mexer com o YouTube, eu tenho aquela parte do kawaii que vocês sabem. Então, eu não tô conseguindo fazer nenhum nem outro, entendeu? Porque eu não tenho computador pra isso, entendeu? Então, não tem condições de eu gravar uma live, não tem condições de eu fazer absolutamente nada. Porque eu não vou ficar ligando o computador de 5, 5 minutos e voltando pra live que vocês vão querer, tipo, sabe? Vão ficar meio bravos comigo. Então, tipo, é esse tipo de coisa que eu tô falando pra vocês. Mais uma vez, galera, toda a grana que vai ser arrecadada lá vai ser só pro computador, mais nada além disso. Não tô pedindo dinheiro pra mim, tá? Tô pedindo pra comprar o computador, beleza? Vocês sabem que eu nunca pedi nada pra vocês, absolutamente nada, nem super chat, nada. Eu tô pedindo agora porque realmente tô precisando, beleza? Então, quem puder dar aquela força, rapaziada, eu vou deixar o link aí. É só entrar lá e qualquer valorzinho que vocês derem já vai me ajudar pra caramba, beleza? É isso aí, rapaziada. Mais uma vez, um muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a quem puder ajudar. Quem não puder ajudar também, não tem problema, beleza? Não é por causa disso que eu vou deixar de tratar um melhor ao outro, não. Eu tô pedindo uma ajuda porque realmente eu tô precisando, beleza? É até pra ajudar vocês de novo com o canal, fechou? Então, é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e quem sabe depois que eu conseguir essa máquina de volta, eu volto novamente aí porque aí eu vou ter uma máquina boa pra trazer aquela alegria que eu trago sempre, beleza? É isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Um super abraço a todos. Tô indo nessa aí. Fui! Tchau, tchau.